Pessoal, então, devolvo a palavra aqui para a colega Gislaine. Retomando, então, colegas, é do funcionamento do plenário. Subseção 1, da reunião plenária. Artigo 36, os CAU-F e o CAU-BR realizam reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias. Parágrafo único, o CAU-BR também realiza reuniões plenárias ampliadas. Artigo 37, as reuniões plenárias serão realizadas na cidade onde se localizam as sedes de cada CAU-F e CAU-BR ou, excepcionalmente, em outro local, mediante decisão do respectivo plenário. Parágrafo único, as reuniões plenárias deverão ser realizadas, desculpa, poderão ser realizadas de maneira virtual, sendo que as suas deliberações serão válidas, suas deliberações, serão válidas, mediante o uso de certificação digital, por conselheiros que dela participem, observadas as chaves e a autoridade certificadora. Esse foi um pedido de alguns CAU-F que pretendem adotar a reunião virtual. Artigo 38, as reuniões plenárias ordinárias serão realizadas em data definida no calendário anual de reuniões de cada autarquia. Parágrafo primeiro, as reuniões plenárias ordinárias, serão mensais. Vejam que nós estamos determinando que os CAUs terão reuniões ordinárias mensais. Quando está escrito ali no CAU-F, significa que eles são obrigados a adotar. Parágrafo primeiro, As reuniões plenárias ampliadas serão realizadas trimestralmente com a presença dos conselheiros do CAU-BR e com a participação dos presidentes do CAU-F, estando esses como convidados, com direito a voto e sem direito a voto. Terceiro. Nas matérias que envolvam o Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, de que trata o artigo 60 da Lei nº 12.378, os presidentes do CAU-F terão direito a voto. Não tem voto aqui, gente. Direito a voto. Direito a voto com... E aí no meio é igual. O terceiro, tá? No meu aqui não está corrigido. Mas é direito a voto com... Quarto. Na impossibilidade de comparecimento do presidente, a UF será representada pelo agente que estiver substituindo o presidente, na forma de seu regimento interno. Quinto. Nas pautas das reuniões plenárias ampliadas, deverão constar obrigatoriamente matérias relativas ao Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos. Vou abrir um parênteses. A única determinação que a gente tem da lei de participação de presidentes, e por isso foi criada a plenária ampliada por meio de resolução, é justamente no que trata do fundo de apoio. Em função disso, nós temos por resolução ampliada e a participação dos presidentes. Sexto. O calendário anual de reuniões contendo as datas de realização das reuniões plenárias, comissões permanentes e dos demais colegiados, será proposto pelo Conselho Diretor, caso instituído, ou pela presidência, na falta daqueles, e aprovado pelo plenário da respectiva autarquia, até a última reunião plenária ordinária do ano anterior. Já praticamos isso. Artigo 39. As convocações de reuniões plenárias ordinárias serão encaminhadas com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. No caso do CAU-BR, 15 dias. No caso do CAU-XX, a escolha dos mesmos. Artigo 40. As convocações de reuniões plenárias extraordinárias serão encaminhadas com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia, podendo, excepcionalmente, ser reduzido o prazo mediante aprovação de plenário. No caso do CAU-BR, as extraordinárias é 10 dias. No caso do XX, eles escolhem. 41. As pautas de reuniões plenárias serão disponibilizadas para conhecimento dos conselheiros com antecedência mínima. Definida no regimento de cada autarquia, sendo no mínimo de 3 dias. No CAU-BR, a nossa é mínimo de 7 dias. E nos XX, eles vão poder escolher, desde que o mínimo seja em 3 dias. Primeiro. Parágrafo primeiro. As pautas de reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias serão disponibilizadas por meio eletrônico aos conselheiros, ouvidores, caso houver, e membros do colegiado das entidades de arquitetos urbanistas, no âmbito de cada jurisdição. Aí, no caso, o CAU-BR substitui pelo CAU e o CAU-F pelo CAU-F. As pautas das reuniões plenárias do CAU-F poderão ser disponibilizadas por meio eletrônico aos conselheiros do CAU-BR, representantes da respectiva unidade da federação no CAU-BR. Aqui, é no CAU-F, se eles entenderem por bem, eles distribuem aos conselheiros federais também a pauta de suas reuniões. Por isso que está poderão. Terceiro. As pautas de reuniões plenárias ampliadas do CAU-BR serão disponibilizadas por meio eletrônico aos conselheiros do CAU-BR, ouvidor-geral do CAU-BR, presidentes de CAU-F e membros do colegiado das entidades nacionais de arquitetura e urbanismo social do CAU-BR. Quarto. Juntamente com as pautas, deverão ser disponibilizadas as matérias que serão apreciadas para a deliberação das reuniões plenárias, objetos das convocações. Quarenta e dois. As pautas de reuniões plenárias serão propostas pela presidência para apreciação e deliberação do conselho diretor, caso instituído, encaminhadas para publicação no sítio eletrônico da respectiva autarquia. As reuniões plenárias ordinárias terão duração definida no regimento de cada autarquia. No caso do CAU-BR, um ou dois dias, e excepcionalmente e justificadamente três dias, que é o que está acontecendo agora. E os CAU-XX farão as suas definições. Parágrafo único. Excepcionalmente em função da urgência ou do número de matérias faltadas, a presidência da mesa diretora da reunião plenária poderá submeter ao plenário a prorrogação por até duas horas do termo da reunião. 44. No CAU-BR, por ocasião da realização de reuniões plenárias ampliadas, as reuniões plenárias ordinárias terão duração não excedente a um dia e realizar-se-ão no dia anterior ou posterior ao da realização da reunião plenária ampliada. É o que nós já praticamos também. Artigo 45. As reuniões plenárias extraordinárias serão realizadas mediante justificativa e pauta pré-definida. Parágrafo 1º. As reuniões plenárias extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente da respectiva autarquia, por dois terços dos membros do conselho diretor, caso instituído, ou pela maioria dos membros do respectivo plenário, mediante o requerimento justificado. 2º. Segundo, as pautas de reuniões plenárias extraordinárias serão disponibilizadas para conhecimento na mesma data da convocação. 3º. As reuniões plenárias extraordinárias terão duração definida no regimento de cada autarquia, ou no mínimo duas horas de atividade. CAU-BR. As reuniões plenárias extraordinárias terão duração de um ou dois dias, preferencialmente com início às nove e término às dezoito. dos CAU-XX, eles definem. O parágrafo único tem um quarto no início. É quarto, né? Então, eu tenho aqui o parágrafo quarto e escrito o parágrafo único do lado. Escolher um dos dois, né? Óbvio. Excepcionalmente, em função da urgência ou do número de matérias faltadas, a presidência da mesa diretora da reunião plenária extraordinária poderá submeter ao plenário a prorrogação por até duas horas do término da reunião. Artigo 46. A organização e a ordem do trabalho da reunião plenária ampliada do CAU-BR obedecem à regulamentação estabelecida para o funcionamento da reunião plenária ordinária com as devidas adaptações. Parágrafo 1º. A participação de presidentes de CAU-F demandantes de recursos de fundo de apoio financeiro ao CAU-F será custeada com os valores de reserva do fundo, conforme atos normativos do CAU-BR. Parágrafo 2º. A participação dos demais presidentes será custeada pelas respectivas autarquias. Artigo 47. Toda matéria levada à apreciação de plenário, após ser protocolada, deverá ser analisada e relatada previamente por conselheiro e deliberada por comissão pertinente, à exceção daquelas que, pelo seu caráter de urgência, poderão ser encaminhadas por presidência diretamente à plenário. Artigo 48. O membro integrante do plenário convocado e impedido de comparecer à reunião deverá comunicar sua ausência ao presidente ou à pessoa por ele designada com antecedência mínima definida no respectivo regimento, no caso do CAU-BR, três dias, no caso do CAU-F, xx. Artigo 49. As reuniões plenárias serão públicas e somente poderão ser declaradas sigilosas no todo ou em parte a critério do plenário quando deliberarem sobre matéria de punho ético disciplinário. Artigo 50. Os encaminhamentos realizados durante as reuniões plenárias serão deselecionados às comissões competentes ou à presidência, conforme o CAU. Artigo 51. O coordenador do colegiado de entidades que mudou o nome, hoje se chama secretário-executivo do CAU. Passa a se chamar coordenador do colegiado de entidades de arquitetos. De cada autarquia participará como convidado às reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias e ampliadas conforme o CAU. presidente, por vice-presidente e pelos demais membros definidos no regimento de cada autarquia. No caso do CAU-BR, as reuniões plenárias serão dirigidas pela mesa diretora, composta pelo presidente e pelos coordenadores de comissões ordinárias, sendo que entre eles, naturalmente, estão os vice-presidentes. Parágrafo 1º. Os trabalhos da mesa diretora serão conduzidos pelo presidente. Poderão compor à mesa diretora os coordenadores de comissão ordinária. Por que nós colocamos isso? Porque em alguns CAUs participam da mesa diretora apenas o presidente e o vice-presidente. E ele, muitas vezes, não é coordenador de comissão. Terceiro. Excepcionalmente, para seguir as regras de protocolo e a critério do presidente, poderão ser convidadas outras autoridades presentes para compor a mesa diretora. Parágrafo 4º. A mesa diretora na reunião plenária ampliada do CAU-BR será composta pelo presidente e pelos vice-presidentes do CAU-BR, juntamente com os presidentes das autarquias das unidades da federação correspondentes do CAU-BR. A mesa diretora é igual, é igual. 53. O CAU-BR para instalação e funcionamento das reuniões plenárias corresponde ao número inteiro imediatamente superior à metade dos membros do plenário de cada autarquia. Artigo 54. A ordem dos trabalhos obedecerá a seguinte sequência. Verificação de quórum, execução de hino, leitura e discussão da pauta, discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior, apresentação de comunicações. Vou abrir um parênteses. A colocação da apresentação de comunicações foi solicitada por conselheiros no início das plenárias. Ela era lá no fim. A, então as comunicações, né, do colegiado das entidades arquitetos urbanistas quando instituído, da ouvidoria quando instituída, dos coordenadores de comunicação, de comissão permanente, do presidente, e aqui a diferença, os comunicados de conselheiros, está junto com todas as comunicações no início da reunião. A solicitação. Aí entra a ordem do dia e os assuntos de interesse geral. Na leitura e discussão da pauta, a ordem dos trabalhos poderá ser alterada quando houver matéria em regime de urgência, por mérito ou prazo, ou por solicitação acatada pelo plenário. Segundo. A realização de apresentações e apresentações de temas especiais será inserida no item assuntos de interesse geral. Nós temos aqui no local BR eventualmente aqueles temas livres, então a gente está sugerindo que sejam inseridos no assunto de interesse geral. Artigo 55. As comunicações constantes no inciso 5º do artigo 54 terão duração de 5 minutos, podendo ser prorrogadas uma única vez por igual período. Em geral, nós não cumprimos isso. A gente vai falando, 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 mas se alguém quiser usar o regimento para segurar, é possível, já é hoje, tá? A comunicação constante no inciso 5º é a apresentação de comunicações, todas. A apresentação de comunicações, de todos esses, terão 5 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos. Eu estou no 56 agora. As matérias apreciadas por plenário são registradas em ata detalhada, que após dado conhecimento e tendo sido aprovada, será assinada... ...pelo presidente e pelo empregado público da respectiva autarquia, responsável pela assistência da mesa diretora. Aqui no nosso caso é a Dani, que é a responsável pela mesa diretora. Parágrafo 1º. Durante a leitura e discussão da ata, o conselheiro poderá pedir retificação, apresentando-a verbalmente ou por escrito à mesa diretora, caso em que a proposição será submetida à deliberação de plenário. Hoje nós já fazemos isso, em geral, verbalmente. 2º. Segundo, por ocasião de posse de presidente, será elaborada ata específica para o ato, a qual será submetida a aprovação de plenário tão logo concluídos os ritos de posse, independentemente da ata referente aos demais trabalhos da ordem do dia da mesma reunião plenária, conforme previsto no caput desse artigo. Artigo 57. O conselheiro, em seu comunicado, pode fazer uso da palavra por, no máximo, 3 minutos. Então, aqui tem uma diferença com relação ao 5, aquele que nós citamos. O 58. Quando citado em comunicado de terceiros, o conselheiro disporá o tempo de 2 minutos para a réplica. 59. O comunicado apresentado por escrito à mesa diretora, obrigatoriamente, considerada a ata, ficando os demais comunicados a ser registrados, conforme solicitação e por critério do plenário. Observem, colegas, que a gente não tem essa prática de entregar um comunicado por escrito, a gente, em geral, faz os comunicados verbalmente. E, nesse caso, a gente tem que pedir que conste em ata. Ou, então, entregamos por escrito e, aí, obrigatoriamente, constará na ata. Artigo 60. A ordem do dia é constituída pelas matérias constantes da pauta e, pelas matérias desta pauta, podemos ser, um, atos de presidente, atos de referendo de plenário, regime de urgência, pedido de vista, pedido de suspensão e pedido de recurso em processo ético-disciplinar. São os itens que a gente tem sempre como prioritários nas nossas pautas. Nas nossas pautas, está certo. Dois. Pedido de revisão e de outros pedidos de recurso. Plano de ação e orçamento, julgamento de processos e projetos de resolução. Três. Deliberação de comissão de conselho diretor, caso instituído, desculpa, deliberação de comissão de conselho diretor, caso instituído e proposta do presidente. E, por último, desagravo público, que é um instrumento que nós aprovamos e que também não estava previsto em regimento. Parágrafo primeiro. O conselheiro poderá encaminhar a proposta de matéria para a pauta ao presidente, que, juntamente com o conselho diretor, caso instituído, decidirão sobre sua pertinência e, se for o caso, determinarão a sua exceção, comunicando aos demais conselheiros a disponibilização da matéria em apresentação por meio eletrônico. Parágrafo segundo. Os processos éticos-disciplinais serão julgados em sequência. Essa é uma solicitação da comissão de ética. 61. Farão uso da palavra no plenário. 1. Conselheiros em ordem de inscrição. 2. Representantes do Colégio das Entidades de Arquitetos e Urbanistas. 8. Quando instituídos, em ordem de inscrição. 3. Convidados e empregados públicos e colaboradores, quando solicitados. 4. Outras pessoas, a juízo dos respectivos presidentes ou plenários. Sessão 3, da apreciação. Artigo 62. A apreciação de matéria constante da ordem do dia, observará a seguinte forma. 1. O presidente, o coordenador de comissão, ou o conselheiro indicado por eles, na condição de conselheiro relator no plenário, apresentará sua introdução e realizará a leitura da minuta de deliberação plenária, que poderá ser precedida pela leitura do relatório voto fundamentado, poderá, observem que não é obrigatório, poderá ser precedida da leitura do relatório voto fundamentado e da deliberação de comissão sobre matéria a ser apreciada por plenário. O que é obrigatório é ler a minuta de deliberação plenária. 2. O presidente abrirá a discussão, concedendo a palavra ao conselheiro que a solicitar. Cada conselheiro poderá fazer uso da palavra por duas vezes, sobre a matéria e discussão, pelo tempo de três minutos de cada vez, consecutivos ou não, excetuando-se os casos previstos em atos específicos. 4. O conselheiro com a palavra poderá conselhar a parte que terá de contar de seu tempo. O conselheiro relator terá o direito de fazer uso da palavra sempre que houver interpelação ou contestação, antes de encerrada a discussão. Será concedido o tempo de cinco minutos para cada encaminhamento de votação, favorável e contrário, quando necessário. Durante o relato da matéria e apreciação, não será permitido a parte. Durante a discussão, não será permitido usar a palavra ao conselheiro em suspensão ou em impedimento. Durante a discussão, o conselheiro pode solicitar vista do documento cuja matéria esteja em apreciação. Durante a discussão, o conselheiro pode apresentar proposta de encaminhamento referente à matéria em apreciação. Nos casos em que o presidente for o proponente da matéria, esta poderá ser relatada por ele ou por conselheiro designado. Hoje nós tivemos esse caso, que uma matéria adreferendo proposta pela presidente, que foi relatada e lida no plenário pelo conselheiro Hélio. Segundo, o conselheiro cuja proposta é apresentada verbalmente durante a matéria sebrada, durante a apreciação da matéria for reponderante na condução de decisão do plenário, poderá adiçá-la ou redigi-la e encaminhá-la à mesa diretora para inclusão no documento ou deliberação de plenário. Hoje nós praticamos isso muito verbalmente e, eventualmente, quando o texto é mais complicado, o presidente, em geral, solicita que seja formulada por escrito. Artigo 63. A questão de ordem é levantada exclusivamente sobre matéria regimental e terá preferência na reunião plenária, devendo ser dirimida pelo presidente. Uma observação. Nós costumamos pedir questão de ordem por qualquer motivo. Questão de ordem só é pedida quando se trata de alguma questão regimental, seja de tempo, seja de não entendimento de regimento ou coisa do tipo. Parágrafo único. Ao levantar uma questão de ordem, o proponente deverá citar qual o dispositivo do regimento que deverá ser respeitado. Do ato ad referendo. Artigo 64. As situações que exigem cumprimento de prazo antes da realização de reunião plenária, o presidente poderá praticar ato ad referendo de plenário, cabendo sua apreciação na primeira reunião plenária subsequente. Primeiro, o presidente apresentará a sua, desculpa, o presidente apresentará a plenário as razões que levaram a praticar o ato ad referendo do plenário. Segundo, o plenário deliberará sobre o referendo e os possíveis efeitos da revogação, anulação ou alteração do ato do regime de urgência. É o artigo 65. A plenária autorizará, por meio de votação, a inclusão de matérias extra-pautas propostas pelo presidente, somente se essas matérias forem definidas como regime de urgência. Observação. Para entrar assuntos, então, extra-pautas, no dia da plenária, precisa caracterizar essas matérias como de regime de urgência, que é o que normalmente a gente faz aqui também no caldoelho. Do pedido de vista, toda a matéria submetida à apreciação do plenário poderá ser objeto de até dois pedidos de vista. Os pedidos de vista deverão ser solicitados verbalmente por conselheiro após leitura de relatório e voto durante discussão de matéria e apreciação que, de imediato, receberá formalmente o processo. Pediu vista, recebe o processo. Segundo, o conselheiro que pediu vista deverá devolver o processo em apreciação, preferencialmente na mesma reunião plenária ou, obrigatoriamente, na reunião plenária ordinária subsequente, acompanhado de relatório e voto fundamentado. Terceiro, para elaboração de relatório e voto fundamentado, o conselheiro relator poderá solicitar parecer técnico e jurídico, diligência ou apoio de consultoria externa por intermédio da presidência. Quarto, na hipótese de apresentação de relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente, o conselheiro relator que pediu vista disponibilizará o seu relatório e voto fundamentado no mesmo prazo regimental utilizado para as demais matérias a serem deliberadas por plenário. Nós não temos praticado isso. Os processos, ou as matérias, objetos de pedido de vista, elas têm entrado diretamente no plenário, sem o conhecimento prévio dos conselheiros. Quinto, caso haja um segundo pedido de vista, esse somente será concedido após a leitura do relatório e voto do primeiro pedido de vista. Sexto, cada conselheiro poderá solicitar apenas um pedido de vista. Eu acho que é o quinto, já, né? Então, sexto, cada conselheiro poderá pedir apenas um pedido de vista em cada matéria. Artigo 7. O conselheiro que participou da apreciação e deliberação da matéria em comissão ficará impedido de pedir vista dessa em plenário. Artigo 67. Durante a reunião plenária, quando da apreciação de matéria caracterizada como urgente, ou cuja tramitação esteja vinculada a prazo estipular, o pedido de vista será concedido para ser apreciado e deliberado no decorrer da própria reunião plenária. Artigo 68. A apreciação de pedido de vista obedecerá as seguintes regras. Um, o relatório e voto fundamentado e a minuta de deliberação plenária originais terão prioridade na apresentação em relação ao relato de pedido de vista. Artigo 68. O presidente abrirá a discussão considerando dois relatores para a matéria e procederá à votação para a escolha entre os dois relatórios de voto. É o original e o de pedido de vista. 3. Caso as razões apresentadas pelo conselheiro que pediu vista não sejam acatadas, o presidente apresentará a minuta de deliberação plenária original para apreciação e deliberação. 4. Caso as razões apresentadas pelo conselheiro que pediu vista sejam acatadas, será elaborada uma nova minuta de deliberação plenária para apreciação e deliberação. 5. Paragrafo 1. O conselheiro que pediu vista e que não apresentar o relatório e voto fundamentado no prazo estabelecido nesse regimento geral do caldo, deverá manifestar suas razões por isso e essas, obrigatoriamente, farão parte do documento do qual, do que será dado conhecimento ao plenário. Nós já tivemos, eu acho que um caso, quando o conselheiro Renato pediu mais de 30 dias, alguma coisa assim. Em uma das matérias que ele pediu vista e o plenário, então, concedeu o prazo um pouco maior. O pedido de suspensão. O pedido de suspensão. Quando verificar a ocorrência de ilegalidade, contrariedade ou conflito com atos normativos vigentes ou por interesse público. Parágrafo 1º. O ato fundamentado que suspender o efeito da deliberação plenária terá vigência até a reunião plenária ordinária subsequente, quando, obrigatoriamente, os motivos apresentados por presidente serão apreciados por plenário. 2º. Caso os motivos da suspensão não sejam apresentados por presidente ou, sendo apresentados, não sejam apolhidos, o ato de suspensão perderá a sua eficácia e a vigência da deliberação plenária, a original, será restabelecida imediatamente. Artigo 70. Ao apreciar o ato de suspensão de presidente, o plenário poderá adotar uma das seguintes medidas. 1. Não acolher os motivos apresentados pelo presidente, mantendo a deliberação plenária. 2. Acolher os motivos apresentados pelo presidente, revogando ou anulando a deliberação plenária. 3. Ou acolher os motivos apresentados pelo presidente, suspendendo a deliberação para análise técnica ou jurídica ou ambas. 1. Caso os motivos do pedido de suspensão de deliberação plenária sejam acolhidos, o plenário somente poderá decidir sobre a matéria após sua análise técnica ou jurídica ou ambas, e a manifestação de comissão responsável pela análise do mérito. 2. O plenário deliberará sobre o ato fundamentado que suspendeu a deliberação plenária por maioria sim, salvo nos casos em que a legislação ou este regimento geral do caldo exigir modo diferente. 3. Após a apreciação dos motivos da suspensão, a nova deliberação plenária que versar sobre o ato fundamentado do presidente deverá indicar os procedimentos a serem adotados, relativamente aos efeitos gerados pela suspensão da decisão plenária anterior. 4. O pedido de revisão, artigo 61, da deliberação plenária que resultar sanções, caberá pedido de revisão apresentado pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a ineguação, a inadequação da sanção. 4. O pedido de revisão deverá ser encaminhado pela parte interessada em correspondência dirigida ao presidente da autarquia em que tenha ocorrido o trânsito indigado. 5. O pedido de revisão, após análise técnica ou jurídica, ou ambas, 6. Será dirigido ao conselheiro relator designado pelo presidente da autarquia no plenário. Artigo 72. O conselheiro relator deverá apresentar relatório e voto fundamentado, preferencialmente na primeira reunião plenária ordinária subsequente à sua designação, ou obrigatoriamente na reunião seguinte. É a mesma coisa do anterior. Parágrafo 1. Para elaboração de relatório e voto fundamentado, ele poderá contar com parecer, nós já falamos sobre isso também. Segundo, julgado procedente o pedido de revisão, o órgão competente do CAU-F ou do CAU-BF poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a deliberação desmarada. Artigo 73. Da revisão da decisão do órgão competente de cada autarquia, não poderá resultar agravamento de sanção, da sanção. Do pedido de recurso, artigo 64, 74. O processo proveniente de pedido de recurso será apreciado por meio de elaboração de relatório e voto fundamentado, de conselheiro-membro de comissão competente ou de conselheiro designado pelo presidente da autarquia. Parágrafo 1. O relatório e voto de conselheiro-relator, membro de comissão competente, eu vou fazer um parênteses aqui. Por que comissão competente e não comissão de ética? Por que em muitos casos a comissão de ética ou as competências da comissão de ética estão juntos com as comissões ou de exercício profissional ou de ensino e formação. Aqui a gente está falando de pedido de recurso de comissão competente, seja ela qual for, né? Ou de conselheiro designado pelo presidente da autarquia. Parágrafo 1. O relatório e voto de conselheiro-relator, membro de comissão competente, somente será encaminhado à plenária após a apreciação e deliberação da respectiva comissão. Abro aqui um parênteses. Nós temos aí relatos de processo que estão saindo da mão do presidente diretamente para plenário, para relato do conselheiro designado em plenário. Na verdade, esses relatos, eles sempre têm que passar por uma deliberação de comissão. O plenário deliberará por acompanhar ou não a deliberação de comissão. Para elaboração de relatório e voto fundamentado, o conselheiro-relator poderá excluir o processo solicitando, vai ser técnico ou jurídico ou ambos, dirigência ou apoio de consultoria externa por intermédio da presidência. Artigo 75. O pedido de recurso será interposto por meio de requerimento dirigido à presidência ou à comissão competente, conforme o caso, que prolatou a decisão, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Parágrafo 1º. Salvo expressa disposição em contrária, é de 10 dias úteis o prazo para interposição do recurso contados a partir da ciência da decisão recorrida. Esse não é um prazo que pode ser escolhido, é do processo administrativo. Parágrafo 2º. Serão legitimados para interpor o recurso às pessoas físicas ou jurídicas, partes requerentes ou requeridas do processo administrativo correspondente. Terceiro, salvo exposição legal em contrário, o recurso não terá efeito suspensivo. Quarto, havendo justo receio de prejuízo por difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão recolhida, o presidente poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso. Quinto, requerida a concessão de efeito suspensivo, o presidente o apreciará nos cinco dias úteis subsequentes. Tudo isso aqui é advento de processo administrativo. Sexto, da decisão que concede ou nega o efeito suspensivo, não cabe recurso administrativo. Sete, caberá ao presidente encaminhar o recurso para a deliberação do plenário na reunião plenária ordinária ou extraordinária imediatamente subsequente à sua interposição. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu acho que a extraordinária não. A extraordinária tem pauta específica. Eu acho que aqui a extraordinária não pode. Ah, se for extraordinária, especificamente para apreciar um processo. Tá, então aqui. Dessalvado o disposto no parágrafo nono, caso o plenário do CAU-F não reconsidere o recurso, este será remetido ao CAU-BR juntamente com o processo administrativo a que se refere. Nono. Não haverá prejuízo de retratação quando houver litígio entre duas ou mais partes diversas do Conselho. Essa, esses artigos todos aqui tiveram como base essa resolução que está sendo tratada da ética que nós, então, já incorporamos para análise do trâmite de processo caso de recurso. Do julgamento de processo, 76, os processos de fiscalização do exercício profissional em grau de recurso e os processos étnico-disciplinares serão julgados pelos plenários do CAU-F de acordo com o ato normativo do CAU-BR após a apresentação dos relatórios e votos fundamentados aprovados pelas comissões competentes. Nós estamos batendo muito na questão da passagem dos processos pelas comissões competentes. O tempo inteiro. Artigo 77. Nos processos em que a comissão competente ou plenário constatar que mais da metade dos conselheiros da respectiva autarquia esteja suspeita ou se encontre impedida de atuar, o CAU-F deverá solicitar ao CAU-BR que, em decisão plenária, indique outro CAU-F para fazer a instrução e julgamento do processo em primeira instância. Nós já temos isso instituído aqui no CAU-BR para a ética. Nós estamos instituindo de uma maneira geral para graus de recurso, para impedimentos ou, como é que chama? Membros, né? Ou suspeita. Paragrafo único. Nos casos em que mais da metade dos membros da comissão competente esteja suspeita ou se encontre impedida de atuar, o plenário da respectiva autarquia deverá instituir e compor uma comissão temporária para a instrução do processo. Isso aqui também é exemplo da comissão de ética. Nós generalizamos a conduta para outros tipos de apreciação de matérias onde há suspeição ou impedimento. 78. Os procedimentos para julgamento de processos éticos e disciplinares serão regulamentados por atos normativos do CAU-BR. Nós só inserimos aqui dentro o que nós consideramos que era importante para trâmite processual e votação em plenário, etc. Todas as outras questões específicas têm que ser cobertas ou estão cobertas por resolução. Do projeto de resolução. Artigo 79. Os projetos de resolução serão apreciados e deliberados exclusivamente pelo plenário do CAU-BR. Da proposta da presidência. A proposta de presidência será encaminhada ao plenário da respectiva autarquia para apreciação e deliberação acompanhada de deliberação de comissão competente sempre que houver comprometimento de recursos. Em geral, a gente trata isso com a comissão da nossa do pedido de desagravo público. Artigo 81. Os procedimentos para a realização de desagravo público serão definidos por atos normativos do CAU-BR. Já temos, já aprovamos um ato para desagravo público. Da votação. Artigo 82. Encerrada a discussão, o presidente apresentará o encaminhamento da matéria em apreciação para a votação. Iniciado o processo de votação da matéria, não será permitida a manifestação. A não manifestação de conselheiros no regime de votação será considerada como ausência. Colegas, eu abro aqui também um parênteses. É muito difícil no CAU-F eles entenderem que a não votação significa ausência. Porque eles entendem que aí é a ausência da plenária, ou na verdade é a ausência da votação. O conselheiro suspeito ou impedido não proferirá o seu voto, sendo todavia será registrado o fato. O presidente proferirá seu voto somente em caso de empate. Apurados os votos proferidos pelos conselheiros, a mesa diretora proclamará o resultado que constará da ata e da deliberação plenária. Isso tudo já é praticado hoje. Artigo 83. A votação da matéria será efetuada de forma aberta, por chamada nominal ou por votação eletrônica, excetuando-se os casos de eleição para presidente e vice-presidente dos CAU-F e BR, caso em que as votações serão secretas. Artigo 84. No caso de pedido de vista ou de proposta de encaminhamento divergente do relato original, os votos referentes a cada proposição serão colhidos simultaneamente no momento da votação. Para Gafúni, o conselheiro que divergir da deliberação do plenário poderá apresentar declaração de voto por escrito que constará na ata da reunião e na deliberação plenária. nós temos o costume de solicitar verbalmente a que conste na ata. Nesse caso, não há obrigação de que conste na ata. Se a gente quiser mesmo que conste na ata, teria que encaminhar por escrito. Subsessão 5. Da arguição de suspeição ou de impedimento. O conselheiro poderá ter arguidos ou declarados a suspeição ou impedimento se constatados os casos definidos para cada situação prevista no Código de Processo Civil. Quando arguída a suspeição de conselheiro em reunião de plenário, caberá ao arguente a comprovação de suas razões e serão apreciadas pelos membros do plenário na mesma reunião. A escolha de um relator substituto caberá à presidência na mesma reunião plenária. O relator substituto deverá apresentar seu relatório e voto fundamentado, preferencialmente na mesma reunião plenária ou, obrigatoriamente, na reunião plenária subsequente. Da deliberação plenária, os atos de plenário, artigo 86, os atos de plenário entram em vigor nos prazos e na forma por eles determinados após sua publicação no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Parágrafo 1º. Caso a matéria aprovada em deliberação plenária dependa de publicação na imprensa oficial, essa deverá ocorrer em até 15 dias úteis depois da reunião em que tiver sido aprovado o ato. 2º. Verificado o erro ortográfico ou gramatical, o texto da deliberação plenária poderá ser alterado antes de sua assinatura e publicação, desde que a correção não configure alteração de mérito. 3º. A deliberação plenária deverá ser elaborada de acordo com o manual de elaboração de atos normativos do CAL aprovado pelo CAL-BR encaminhado para publicação no sítio eletrônico da respectiva autarquia. entramos no capítulo 4 das comissões permanentes do CAL. Aqui tem os gerais, quem sabe a gente deu os gerais e depois entra nas específicas na próxima reunião amanhã. eu posso eleitar a primeira parte das comissões ordinárias. As comissões ordinárias terão por finalidade subsidiar as autarquias nas matérias de suas competências relacionadas à ética e disciplina, ao ensino e formação, ao exercício profissional, ao planejamento, à gestão financeira, organizacional e administrativa para o cumprimento para o cumprimento do artigo 24 da lei 12.378 e das competências definidas no Regimento Geral do CAL. Primeiro, as comissões ordinárias terão caráter permanente. Segundo, as comissões ordinárias deverão ser instituídas nos regimentos internos de cada autarquia, conforme interesse e dotação orçamentária. Terceiro, de acordo com o número de conselheiros de CAUF, as comissões ordinárias poderão ser concentradas e organizadas em composições que garantam as competências afins. Quarto, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 61 da 12.378, será obrigatória a instituição de comissão que trate de ensino e formação, podendo suas competências ser concentradas com as de outras comissões. Quinto, será obrigatória a instituição de comissão exclusiva que trate de competência de ética e disciplina em CAUF com nove ou mais conselheiros titulares. É uma solicitação também da comissão de ética. Oitenta e oito, as comissões ordinárias terão seus planos de ação e orçamento e planos de trabalho apreciados e deliberados pelos conselhos diretores se instituídos. O nosso caso aqui é pelo conselho diretor aqui do CAU-BR. Artigo 89. Para a instituição de até cinco comissões ordinárias, excepcionalmente, será permitido ao conselheiro titular ser membro de até duas comissões ordinárias. Nós consideramos esse um avanço bem grande porque hoje os CAU-F estão trabalhando com conselheiros que a gente chama duplicados sem que isso seja feito em regimento algum. Só para o F e só nessas comissões que na verdade já foram acordadas com o CAU-F nas nossas reuniões e nossas encontras com os CAU-F. Paragrafo único. No caso em que as comissões ordinárias do CAU-F exerçam as mesmas competências das comissões ordinárias do CAU-BR, essas deverão ser nomeadas da mesma forma. CAU-BR Serão instituídos no CAU-BR as seguintes comissões ordinárias. Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR, Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR, Comissão de Organização e Administração do CAU-BR e Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR. No caso do CAU-F, então, serão instituídas no CAU-XX as seguintes comissões ordinárias e aí eles organizam de acordo com as condições específicas de cada um. Subseção 1. Da composição de comissões ordinárias. Eu acho que a gente pode ler até a seção 2. Artigo 90. As comissões ordinárias serão compostas por no mínimo três conselheiros titulares. Artigo 91. Os mandatos de membros de comissões ordinárias serão de um ano, sendo permitida a recondução enquanto estiverem na condição de conselheiros. Parágrafo 1º. As comissões ordinárias de CAU-F e do CAU-BR serão compostas apenas por membros conselheiros titulares da respectiva autarquia. Segundo, os presidentes de CAU-F e do CAU-BR não poderão ser membros de comissões ordinárias. No CAU-BR, o conselheiro representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo será membro nato da comissão de ensino e formação. No CAU-BR, as comissões de ensino e formação e de ética e disciplina serão compostas por seis conselheiros titulares. Isso nós temos definido no nosso atual regimento. Artigo 92. Os membros de comissões ordinárias serão eleitos pelo plenário da respectiva autarquia na primeira reunião plenária do ano. 1. Na inscrição para membros de cada comissão serão coletados os nomes dos interessados. 2. As eleições para a composição de comissões serão realizadas individualmente e em sequência. 3. Quando o número de interessados for igual ao número de membros de comissão, haverá apenas a homologação da composição pelo plenário. Quando o número de interessados for maior do que o número de membros de comissão, será realizada a votação dentro dos interessados. E, quando o número de interessados for menor do que o número de membros de comissão, as vagas serão preenchidas pelo que o conselheiro não eleito para outras comissões. Primeiro, para a primeira, para a eleição, cada conselheiro poderá votar no máximo no número de interessados correspondente ao número de membros de cada comissão sendo eleitos os mais votados. Essa é a prática que nós adotamos aqui no Calde. Segundo, o membro conselheiro titular de comissão ordinária será substituído na sua ausência pelo seu respectivo suplente de conselheiro. Se a gente quiser parar agora... Vamos suspender, então, às 5h para as 6h da tarde, e amanhã nós retomaremos a pauta pelos assuntos da Comissão de Finanças e, na sequência, prosseguiremos na leitura do Regimento Geral. Certo? Não do nada? Então, muito obrigado a todos. e amanhã prosseguiremos. Estão liberados. Estão liberados. Estão liberados. e amanhã.